Muito bem, Myths, vamo-nozes! Certo, Palmites? Mas não é claro, tá certo, zoé? Palmites, hoje eu pensei em uma estratégia para ganhar dos Myths. Nossa, eu espero que seja muuuito boa, né? Porque os Myths são tiges. Sim, e por isso eu estou fazendo um personagem que não é verde. Vixe, que genial isso! É, então, eles estão acostumados com os personagens verdes. E isso pode confundi-los de alguma forma. Eles não conseguem escrever nada, tipo bugarem. E assim eu ganho os pontinhos pra nozes. É, vale a pena tentar essas estratégias. Mas vamos saber em breve se vai funcionar. É, já já os Myths vão aparecer aí achando que sabem tudo. Dedinhos nervosos. Xiii, será que deu ruim pros Myths?